Mesmo após várias operações de tapa-buracos e recapeamento, as ruas do bairro Cidade Araci, em São Carlos, continuam em péssimo estado e a população é quem mais sofre com a precariedade do asfalto. Vamos saber detalhes ao vivo com Murilo Molinari. Boa tarde, Murilo. Olá, Posse. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. E é realmente, né? Quem sofre é a população. Como exemplo, esta rua aqui, a Carlos Pasqualino, esta rua fica em um declínio. E é claro, isso prejudica ainda mais com essa quantidade de buracos e pedras soltas e coloca em risco aqui a segurança da população e dos motoristas. Eu vou conversar aqui com o senhor Luiz Ferreira. Ele mora bem de frente com estes problemas e diariamente convive com essa situação perigosa. E o senhor tem vários casos aqui de pedras que batem no portão da casa, né? motociclistas que passam nesses buracos aqui. Uma hora ou outra vai acabar acontecendo um acidente. Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. É verdade. Essa rua aqui está uma vergonha para nós, viu? Não passa um vereador para tomar satisfação assim com a gente, o que está precisando. Não. A rua está um caos. E quando chove aqui a situação fica pior? Quando chove a situação fica pior. Isso aqui fica os buracos cheios d'água, muitos motoristas passam a noite aí. É perigoso até pegar uma pessoa, porque sempre tem criança na rua batendo uma bolinha, soltando uma pipa. Sempre tem, sempre tem. E esses buracos espalhados também aqui prejudicam muito mais? Isso prejudica muito mais. Isso aí tem que tomar providência, porque nós não aguentamos mais esse buraco ir aqui na rua. E a prefeitura veio em ruas aqui ao lado, recapiou, fez tapa-buraco, mas essa aqui não passou? Não passou. Essa é uma rua que não recapiaram. Recapiaram a de baixo, que é a 45, e essa aqui é a 46. A 47 não recapiaram. Aí da 48 para cima e recapiaram. Mas as duas ruas, 46 e a 47, está feio de buraco, viu? Ok, Sr. Luiz, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Clube. O Jornal da Clube aqui mostrando a situação aqui do bairro Cidade Iracim. E nós entramos em contato com a prefeitura. E a prefeitura hoje informou que esta rua aqui vai ser recapiada. Mas o cronograma é só para o ano que vem. Eu volto com você no estúdio, Paulo Pussi. Mais uma vez, nosso link em São Carlos, mostrando os problemas do bairro Cidade Araci. Obrigado, Murilo.